Olá, semiogicistas! Nós estamos fazendo uma análise ou tratando de alguns elementos de análise da teoria da semiótica e hoje nós vamos tratar dos actantes. Se faz necessário a releitura do fragmento analisado, entre aspas, que diz Imagine uma alta muralha na noite. A meia altura, uma janela. Barras na janela. Uma das barras, cerrada. Lençóis amarrados com nós ao longo do muro. Um homem pendurado nos lençóis. O medo. Imagine agora um bosque. A corrida desenfreada do homem entre as árvores. Seu desaparecimento na noite. Bom, com relação aos actantes, esse nível se precisa, quando nós examinamos mais de perto, em um novo zoom, a estrutura sintástica subjacente à própria fuga. Pode-se, com efeito, interpretá-la nos termos de uma gramática elementar. A sintaxe, em linguística, estuda, como se sabe, as regras de combinação no interior da frase. A semiótica narrativa, por sua vez, mostra que existem organizações sintagmáticas mais vastas, transfrasais, que também respondem, na escala das sequências, as regras precisas de ordenação sintástica. E seu objeto não é a frase, mas o discurso. Semiótica narrativa, ela postula, pois, a existência de uma sintaxe narrativa. Essa sintaxe formal, ainda mais depurada e abstrata, permite dar conta das articulações internas a cada uma das quatro sequências do esquema canônico. A fuga, pois, confronta dois actantes, um sujeito e um objeto. O condenado, de um lado, à liberdade do outro. O sujeito está, no princípio, privado de seu objeto. Está de junto dele. É o seu estado inicial. Seu programa, que é um programa de adquisição, consiste em passar da disjunção à conjunção. Ele vai, assim, transformar o estado de sua relação com o objeto de valor. Nós estamos, agora, no núcleo da sintaxe narrativa. Sua dinâmica própria se assenta na transformação da relação entre dois actantes. Todavia, o estatuto do actante sujeito tem de ser analisado mais em pormenor. Ele resulta, com efeito, de uma certa composição modal. Uma composição modal evolutiva, que determina, a cada instante do percurso no qual está empenhado, a sua identidade de sujeito que age, mas também de sujeito que sofre, no caso da nossa narrativa, o medo. Essas modalidades especificam, reciprocamente, as relações do sujeito com os outros actantes da narrativa. Assim, nosso sujeito da fuga, pendurado em seus lençóis ao longo da muralha, está modalizado pelo querer fazer, seu ardente desejo de escapar. Está modalizado também por um poder fazer, cuja carga modal se manifesta na superfície do discurso pelos objetos figurativos. Os lençóis amarrados, a lima que permitiu cercar a barra, etc. E, obviamente, por outras modalidades, sobretudo de ordem cognitiva, que o texto não manifesta. Com relação ao objeto, a liberdade, a liberdade construída como um valor na narrativa da fuga, é, por sua vez, modalizado pelo desejável, isto é, no jargão modal, por um poder-ser querido. O traço dessa modalidade do poder-ser está claramente presente em português nos sufixos em-ável e em-ível. Por exemplo, odiável, exigível, temível, inteligível, etc. Outros actantes se delineiam ainda no horizonte do sentido para o sujeito e, particularmente, o destinador, com suas figuras delegadas, juiz, policial, guarda de prisão, etc. Destinador, com suas figuras delegadas, cujo estatuto e percurso poderiam ser igualmente analisados em termos de estruturas modais. O destinador é, no mínimo, dotado do saber, porque ele delega o poder de agir. Também é dotado do poder, porque ele sanciona. Sua presença protetora, injuntiva ou ameaçadora faz surgir um percurso de uma outra ordem, o do fazer-querer, do fazer-querer, do fazer-saber e, finalmente, do fazer-fazer ou não-fazer. Ou do meter-medo. A narrativa pragmática do sujeito que age vem acompanhada com o efeito de uma outra matéria narrativa, é a do relato emocional, que pode ser interpretada também em nível actancial, como um percurso modal. Suas fases de tensão e distensão, apreensão, medo, alívio, nos conduzem a essa semiótica da fobia, evocada por Greimas, simétrica e paralela à semiótica fílica, do desejo e da ação realizada. A análise dessas estruturas patêmicas é objeto da chamada semiótica das paixões. mas também tem as barra ou de electricidade que dá para as cargas. E ainda não tem as barra ou de problemas. Tem uma perspectiva que dá para ação realizada. Obrigado.